Eu vou fazer agora outra receita para vocês, também muito simples, usando pão de forma. Então pega o seu pão de forma, passa aí manteiga ou margarina, o que você tiver em casa aí, para... se quiser, né? Pode fazer com pão seco também, mas eu gosto de botar uma manteiguinha nele. E aí você corta uma, eu só tenho essa xícara, mas o ideal é usar uma xícara menor, porque ela machucou a beirada do pão. Se você tiver uma xícara ou outro cortador, né, menor, você faça, mas dá certinho. Mesmo com essa aqui que arrebentou um canto, deu certinho, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então é só montar um em cima do outro, fica a tampinha aí para você ter a opção ou de passar uma manteiga na tampinha ou de fechar por cima. Vamos colocar um ovo dentro aqui. Cuidado, né, o ovo tem que estar fresco, esse aqui eu comprei agora há pouco tempo, sei que o ovo está fresquinho. Eu gosto de não estourar a gema. Tempera com sal a gosto, você pode colocar orégano, você pode colocar queijo ralado. Aí fica por sua conta o que você vai acrescentar no seu ovo aí. Vou fazer mais um para aproveitar o gás, porque o gás está caro. E daqui a pouquinho vocês vão ver que delícia que a gente faz assim rapidinho na sua casa, sem fazer muita bagunça. E aí o tempo de cozimento vai variar. Como eu falei, o pão ali para ficar crocante é em torno de 2, 3 minutinhos. O ovo vai depender do ponto que você quer. Aqui eu coloquei 5 minutos. E 5 minutos ele já fica bem durinho, a borda já fica crocante. E agora é só colocar no prato, pessoal, e aproveitar. Tá? Convido a vocês aí para comer. Tá ruim a beça, sabe? Nem cachorro come. É uma comida saudável. Você faz do jeito que você quiser. E aí aproveita, tá? É muito bom. Faça o teste. Até com uma panela comum na sua casa, você pode fazer também. Não sei se vai dar muito certo. Hum, o negócio aqui está bom. Então muito obrigado por assistir e compartilhar nosso canal. Hum, mas não sobra nem para cachorro. Pessoal, o negócio aqui está bom. E tem de tudo no nosso canal, tá? Se inscreva, compartilhe, ajude a gente aí. Um abraço. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.